Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, este não será um vídeo comum como o que a gente sempre posta aqui na Central. Ele não vai ser um debate, nem vai ser uma crítica ou uma opinião. Esse vai ser um vídeo único e especial. Um vídeo que contaremos pra você todas as mentiras por trás de Anthem e o seu desenvolvimento. Recentemente, um artigo foi postado no site americano Kotaku, em que o jornalista Jason Schrader teria entrevistado mais de 19 pessoas que trabalharam em Anthem. E no artigo, é revelado e desmascarado toda a verdade por trás das mentiras do jogo e é exatamente essa história que contaremos pra vocês hoje. Hoje, nós traremos o primeiro episódio de uma saga especial, dividida em três vídeos. Cada vídeo contando o que realmente aconteceu na BioWare e na EA Games durante o desenvolvimento do jogo. Descobriremos as mentiras, os problemas e o mais importante, vamos descobrir a verdade por trás de Anthem. Anthem, na verdade, nem ia se chamar Anthem. Poucos dias antes da convenção anual da E3, em 2017, quando o estúdio da BioWare iria revelar o seu novo jogo, o plano era seguir com um nome diferente. O jogo ia se chamar Beyond. Eles até imprimiram várias camisetas com o título de Beyond pras pessoas. Então, menos de uma semana antes da E3, a EA disse que pra garantir os direitos sobre essa marca, seria muito difícil. Beyond era um nome descartado. E então, a equipe de liderança rapidamente mudou pra uma opção de backup. O nome, então, foi Anthem. Todo mundo dizia, bem, mas isso aqui não faz sentido. O que isso tem a ver com alguma coisa? Disse uma pessoa que trabalhou no jogo. Poucos dias antes do anúncio do jogo, a equipe da BioWare tinha um novo nome que ninguém entendia. Um grande tumulto de última hora pode parecer estranho pra alguém olhando de fora, mas no Anthem era totalmente comum. Quando o Anthem foi lançado em fevereiro de 2019, ele foi criticado por fãs e críticos em geral. Hoje ele tem 55 pontos em média de análises em Metacritic, a menor pontuação da BioWare desde que a empresa foi fundada em 1995. A desenvolvedora, antes conhecida por jogos de RPG como Dragon Age e Mass Effect, já lançou dois jogos que fracassaram criticamente em sequência, após a decepção de Mass Effect Andromeda. Este relato dos desenvolvedores de Anthem foi baseado em entrevista com 19 pessoas que trabalharam no jogo ou ficaram perto dele, todas as quais receberam anonimato porque não estavam autorizadas a falar do jogo. É uma história de indecisão e má gestão, é uma história de falhas técnicas, pois o motor gráfico da Frostbite da EA continuou a tornar a vida miserável pra muitos desenvolvedores, e os departamentos, com falta de pessoal, lutavam pra atender as necessidades da equipe. É uma história de dois estúdios, um em Edmonton, no Canadá, e outro em Austin, Texas, que tinham desavenças um com o outro graças a um relacionamento tenso e desigual. É a história de um jogo de videogame que esteve em desenvolvimento por quase 7 anos, mas não entrou em produção até os últimos 18 meses, graças a grandes reinicializações narrativas, grandes revisões de design, e uma equipe de liderança que se fez incapaz de fornecer uma visão consistente e não querer ouvir o feedback. Talvez mais alarmante é a história sobre um estúdio em crise. Dezenas de desenvolvedores, muitos veteranos de uma década, deixaram a BioWare nos últimos dois anos. Alguns falaram de depressão e ansiedade. Muitos dizem que eles ou seus colegas de trabalho precisaram tirar férias de estresse, que é um período de semanas ou até meses, obrigatório por parte dos médicos pra sua saúde mental. Um ex-desenvolvedor da BioWare disse que eles frequentemente entravam em uma sala privada do escritório, fechavam a porta e simplesmente choravam. Ele disse que as pessoas ficavam tão zangadas e tristes o tempo todo, que depressão e ansiedade são uma epidemia dentro da BioWare. A EA e a BioWare se recusaram a comentar sobre a história que a gente vai contar agora. Inicialmente, Anthem nasceu com um nome, o nome de Projeto Dylan. As ideias iniciais pra Dylan eram ambiciosas e mudavam constantemente, de acordo com as pessoas que estavam no projeto. Um conceito que surgiu rapidamente foi a ideia de um planeta perigoso e Anthem seria montado em um mundo alienígena hostil, a fim de você estar num deserto, em que você precisaria sair desse deserto com um traje robô. Seria um traje realista inspirado na NASA. E o tom era bem simples, Homem de Ferro. Ao descrever essas primeiras iterações de Anthem, os desenvolvedores fizeram comparações com Dark Souls, Darkest Dungeon e até mesmo Shadow of the Colossus. Haveria criaturas grandes e assustadoras no mundo, e o seu trabalho seria ver quanto tempo você conseguia sobreviver. Você estaria em algum lugar, e uma tempestade elétrica aconteceria ao acaso, e você teria que sobreviver a isso. Tivemos uma demonstração inicial de que o ambiente era dinâmico, e ao puxar alavancas, poderemos mudá-lo do verão pro inverno. Vimos um pequeno vislumbre desses protótipos na E3 de 2014, quando a Bioware mostrou um teaser trailer para o jogo ainda sem título, que eventualmente se tornaria o Anthem. O jogo final não teria nada nem perto do que foi falado nisso. Anthem sempre foi imaginado como um jogo multiplayer online, de acordo com os desenvolvedores que trabalharam nele. Mas nem sempre ele foi um looter shooter. O jogo de tiro em que você iria finitamente trilhar missões pra pegar novas armas e habilidades. Nas primeiras versões, a ideia era que você embarcaria em uma cidade, e saísse dela para expedições com seus amigos, permanecendo no mundo enquanto pudesse sobreviver. Foi muito interessante, disse uma pessoa que trabalhou nisso. Isso realmente chamou a atenção de muitas pessoas que estavam trabalhando nisso originalmente. Enquanto continuavam a prototipar e sonhar com seu jogo, perderam o seu líder, Casey Hudson, que havia dirigido a amada trilogia Mass Effect e deveria ser diretor da criação de Anthem. Ele estava partindo. Os veteranos da BioWare gostavam de descrever a equipe do Mass Effect do Casey Hudson como a Enterprise do Star Trek. Só que agora, a Enterprise não tinha mais um capitão. Ainda assim, os membros da equipe de Anthem dizem que continuaram felizes. Dragon Age Inquisition foi lançada no final de 2014, e muitos dos desenvolvedores foram para a equipe de Anthem, onde eles encontraram uma equipe cheia de esperança e ideias ambiciosas. A EA tinha esses relatórios de saúde da equipe. A moral de Anthem estava entre os mais altos de toda a EA. Foi realmente muito bom, por um bom tempo. Todo mundo viu que havia muito potencial naqueles primeiros protótipos. Potencial sempre foi a palavra lá, disse o desenvolvedor da BioWare. A pergunta era, como que eles fariam isso? A medida que o desenvolvimento progrediu, ficou claro que algumas das ideias originais da equipe de Anthem não funcionavam ou não eram suficientemente sólidas para serem implementadas. A ideia era que o mundo de Anthem seria massivo e transparente. Mas como você poderia se locomover? Então a equipe brincou com alguns protótipos, explorando diferentes maneiras pelas quais seu exosuite poderia se mover verticalmente pelo mundo. Muito tempo eles pensaram que estariam subindo por paredes de montanhas e bordas do mapa. Mas eles não conseguiam entender isso direito. As primeiras iterações de voar, que de acordo dizem os desenvolvedores, foram removidas e adicionadas várias e várias vezes em Anthem. A equipe diz que foi difícil fazer com que o sistema parecesse divertido. Toda vez que eles mudavam a travessia, significava mudar o design do mapa por completo, aumentando ou esticando o terreno para acomodar o mais recente voo. A história de Anthem também começou a mudar drasticamente, porque no início de 2015, o veterano autor de Dragon Age, o David Gaither, mudou-se para Anthem. E na sua versão da história, ele parecia ter algo bem diferente das histórias que ele tinha experimentado nos últimos anos. O estilo de Gaither era tradicional Bioware. Grandes e complicados vilões, artefatos alienígenas antigos e assim por diante. O que irritou alguns desenvolvedores que esperavam algo mais sutil. Houve muita resistência por parte da equipe que simplesmente não queria ver um Dragon Age de ficção científica. Muitas pessoas ficavam se perguntando, por que estamos contando a mesma história? Vamos fazer algo diferente. Isso levou Gaither a deixar a Bioware no início de 2016. Com o passar do tempo, eu não queria jogar o jogo que eu estava trabalhando, disse Gaither. O que levou a novos roteiristas de Anthem e uma reinicialização total da história de novo. Isso levou a mais caos. Como você pode imaginar, escrever para a Bioware define a base para todos os jogos, disse outro desenvolvedor. Quando o roteirista não tem certeza do que ele está fazendo, causa muita destruição em muitos departamentos. A instabilidade acabou se transformando no padrão para a equipe de Anthem. Com a partida de Hudson que deixou um vazio e que se mostrou difícil de preencher para os desenvolvedores. Alguns funcionários atuais e antigos da Bioware sentem muito ressentimento em relação a esse grupo. Em entrevistas, muitos que trabalharam no Anthem acusam a equipe por liderança e indecisão, além de má administração. A causa de tudo isso foi falta de visão, disse um ex-desenvolvedor. O que a gente está fazendo? Por favor nos diga. O tema recorrente foi que não havia visão e não havia clareza. Não havia nenhum diretor dizendo. É assim que funciona esse conjunto. Eles nunca pareciam se conter com nada, acrescentou uma pessoa. Eles estavam sempre procurando algo a mais, algo novo. Eu acho que a maioria das pessoas na equipe achava que não sabíamos exatamente o que era o jogo ou o que deveria ser, porque ele continuava mudando muito. E então, ao invés de alguém se aproximar e tomar uma decisão sobre como proceder, a reunião terminava sem um veredito real, deixando tudo em aberto. Isso só aconteceria mais e mais, disse um desenvolvedor do Anthem. As coisas levavam um ou dois anos para serem descobertas, porque ninguém tinha coragem de tomar uma decisão. Ao longo de 2015 e 2016, parecia que a equipe de Anthem não estava realizando muito trabalho. Eles lutavam com uma infraestrutura online, não haviam descoberto como as missões funcionariam, e embora tivessem construído alguns ambientes e criaturas, ainda não estava claro exatamente como a jogabilidade básica ia acontecer. A história estava mudando constantemente e o progresso do jogo ficou ainda mais lento. Eles ainda estavam descobrindo partes centrais da nova IP, como o material de produção, Ember, como a tecnologia funcionava, esse tipo de coisa, disse um ex-desenvolvedor da BioWare. Toda a arquitetura de back-end e tudo ainda não foi descoberto. A explicação para esse atraso pode ser resumida em uma única palavra. É uma palavra que tem atormentado muitos estúdios da EA há vários anos, mais notavelmente a BioWare e agora o extinto Visceral Games. É uma palavra que ainda pode invocar um sorriso ou uma careta de quem passou um tempo com ele. Essa palavra, é claro, é o Frostbite. O Frostbite é um motor gráfico de videogame ou um conjunto de tecnologias que é usado para fazer um game. Criado pelo estúdio sueco da DICE e de propriedade da EA Games, a fim de fazer os shooters do Battlefield, a engine Frostbite se tornou onipresente na EA Games nas últimas décadas, graças a uma iniciativa liderada pelo ex-executivo Patrick Sutherland, para obter todos os estúdios da mesma tecnologia. Ao usar o Frostbite em vez de um mecanismo de terceiros como a Unreal, esses estúdios poderiam compartilhar conhecimentos e economizar muito dinheiro em taxas de licenciamento. Usar o Frostbite para construir um jogo de ação online, que a BioWare nunca havia feito antes, levou a uma série de novos problemas para os designers, artistas e programadores da BioWare. O Frostbite é um mecanismo interno com todos os problemas que isso implica. É mal documentado, cortado em conjuntos e assim por diante. Com todos os problemas de um mecanismo de origem externa, disse um ex-funcionário da BioWare. Ninguém com quem você trabalha realmente projetou ele, então você não sabe por que essa coisa funciona dessa maneira, porque isso é chamado do jeito que é. Ao longo desses primeiros anos de desenvolvimento, o time de Anthem percebeu que muitas das ideias que eles tinham originalmente seriam difíceis, se não impossíveis de serem criadas no Frostbite. O motor permitiu que eles construíssem níveis gigantes e lindos, mas simplesmente não estava equipado com ferramentas para suportar todos esses protótipos ambiciosos que eles estavam criando. Então você perceberia, meu Deus, a gente só pode fazer isso aqui se a gente reinventar a roda, o que vai demorar muito. Então às vezes era difícil saber quando desistir ou continuar. Mesmo hoje, os desenvolvedores da BioWare dizem que o Frostbite pode tornar seus trabalhos exponencialmente mais difíceis. Criar novas iterações nos níveis e na mecânica pode ser um desafio devido às ferramentas lentas, enquanto bugs comuns, que devem levar alguns minutos para serem consertados em outros motores gráficos, podem exigir dias de conversa e de ida e volta no motor da Frostbite. Se você leva uma semana para corrigir um bug, isso desencoraja as pessoas a consertar os erros, disse uma pessoa que trabalhou em Anthem. Se você pode cortá-lo, você pode contorná-lo, em vez de corrigi-lo adequadamente, disse um segundo. Eu diria que o maior problema que eu tive com a Frostbite foi quantos passos você precisava para fazer algo básico. Com outro motor, eu poderia fazer algo sozinho, talvez com um designer, isso é uma coisa complicada. Já é difícil o suficiente fazer um jogo, disse um terceiro. Imagine então um jogo em que você tenha que lutar contra o seu próprio conjunto de ferramentas o tempo todo. Muitas vezes a equipe de Anthem parecia estar com falta de pessoal. Muitos disseram que a sua equipe era uma fração do tamanho de desenvolvedores por trás de jogos como Destiny e The Division. Havia várias razões para isso, mas uma delas foi que em 2016, os jogos da FIFA tiveram que passar para o Frostbite. A franquia anual de futebol foi agora a série mais importante da EA, trazendo uma grande fatia de receita da editora, e então a BioWare teve seus programadores com experiência na Frostbite sendo transferidos para o FIFA. Muitos dos engenheiros realmente talentosos da Frostbite estavam trabalhando no FIFA, quando eles deveriam estar trabalhando em Anthem. Houve também o fato de que o escritório principal da BioWare estava localizado em Edmond, um lugar onde os invernos poderiam chegar a menos 20 ou até menos 40 graus Fahrenheit, que os funcionários dizem que sempre dificultou. Dentro da EA, era comum os estúdios lutarem por recursos como o tempo da equipe da Frostbite, e a BioWare normalmente sempre perdia essas batalhas. Afinal, os RPGs traziam uma fração da receita que estava sendo ganha com o FIFA ou Battlefront. A quantidade de apoio que você ganha na EA no Frostbite é baseada em quanto de dinheiro o seu jogo do seu estúdio vai render, disse um desenvolvedor. Isso fez tudo demorar muito mais do que qualquer um achava que deveria. Estamos tentando fazer esse enorme mundo procedural, mas estamos constantemente lutando contra a Frostbite, porque não é isso que ela foi projetada para fazer, disse o desenvolvedor. No final de 2016, eles ainda estavam em pré-produção há cerca de 4 anos. Depois de tanto tempo, qualquer outro videogame do mercado já tinha entrado em produção. Alguns que estavam trabalhando em Anthem dizem que foi quando eles começaram a se sentir que eles estavam em apuros, como se o game estivesse errado, como se eles tivessem que enfrentar em breve o mesmo tipo de crise de produção de última hora que os seus colegas estavam sofrendo em Mass Effect Andromeda. Você teve que jogar fora todo o seu conhecimento anterior e continuar com fé esperando que as coisas acabassem bem, disse uma pessoa que estava lá. Muitos dos veteranos, caras que só haviam trabalhado na BioWare, disseram que tudo vai ficar bem no final. Ao longo dos meses, Anthem começou a pegar ideias de mecânicas de luter shooters como The Division e Destiny. Algumas pessoas que trabalharam no jogo disseram que tentar fazer comparações com Destiny provocaria reações negativas da liderança do estúdio. Fomos informados definitivamente que isso não é Destiny, disse um dos desenvolvedores. Mas meio que é. O que você está descrevendo está começando a entrar nesse reino. Eles não queriam fazer essas correlações, mas ao mesmo tempo, quando você está falando sobre equipes saindo e fazendo raid juntas, meio que as coisas se assemelham. Como a liderança não queria discutir sobre Destiny, acrescentou o desenvolvedor, eles acharam difícil aprender com o luter shooter da Band tanto em seus erros quanto em acertos. Precisamos estar olhando para os jogos como Destiny porque eles são os líderes de mercado, disse um desenvolvedor. Eles são os caras que estão fazendo essas coisas melhor. Deveríamos estar absolutamente observando como eles estão fazendo essas coisas. Como por exemplo, o desenvolvedor trouxe a sensação única da grande variedade de armas do Destiny, algo que Anton parecia estar faltando, em grande parte porque estava sendo construído por um grupo de pessoas que tinham feito RPGs. Nós realmente não tínhamos a habilidade de projetar para poder fazer isso, disseram eles. Simplesmente não havia a base de conhecimento para poder desenvolver esse tipo de diversidade. No início de 2017, algumas coisas importantes aconteceram. O executivo da EA Games, Patrick Sutherland, a quem a liderança da BioWare relatava as coisas, jogou a demo de Natal de Anton. De acordo com as três pessoas familiarizadas com o que aconteceu, ele disse a BioWare que aquela demo era algo inaceitável. Ele ficou particularmente desapontado com os gráficos. Ele disse que Isso não é o que você me prometeu como jogo. Disse uma pessoa que estava lá. Então, disseram os desenvolvedores, Sutherland convocou um grupo de funcionários de alto nível da BioWare para viajar em Estocolmo, na Suécia, e se reunir com os desenvolvedores da DICE, o estúdio por trás de Battlefield e Frostbite. O que começou foi seis semanas de crise bastante significativas para fazer uma demonstração especificamente para Patrick, disse um membro da equipe. Eles revisaram a arte, sabendo que a melhor maneira de impressionar Sutherland seria fazer uma demonstração que parecesse a mais bonita possível. E após alguns argumentos acalorados, a equipe de Anton decidiu colocar o voo de volta. Durante anos, a equipe de Anton tinha ido e voltado sobre a mecânica de voar. Ela tinha sido cortada e reacionada várias vezes de diferentes maneiras. A decisão mais recente da equipe de liderança foi remover completamente o voo, mas eles precisavam impressionar Sutherland. E voar era a única mecânica que eles construíram que fazia com que Anton realmente se destacasse dos outros jogos do mercado. Eles então decidiram colocá-la de volta. Esta reimplementação de voo aconteceu durante um único final de semana. De acordo com as duas pessoas que trabalharam no jogo, não ficou claro se eles estavam fazendo isso permanentemente ou se ia ser apenas um show para surpreender o executivo. Nós pensamos, bem, isso não está no jogo, nós estamos adicionando isso de verdade? Disse o desenvolvedor. Eles estavam tipo, vamos ver. Um dia, na primavera de 2017, Sutherland voou para Edmund e seguiu para os escritórios da Bioware. Ele estava acompanhado. Não havia como saber o que aconteceria se Sutherland novamente não gostasse da demo. O projeto seria cancelado? A Bioware estaria em apuros? Foi então que, de acordo com duas pessoas que estavam na sala, Patrick Sutherland viu a nova demo de Anton. E ele ficou chocado com o que ele viu. A Bioware estaria em apuros.